Como tirar a raiz cúbica de um número? Primeiro, fatore o número 250 por 2, 125, por 5, 25, por 5, 5, por 5, 1. Como é raiz cúbica, o índice é 3, cada 3 valores iguais, 1 sai da raiz. Logo, 3, 5 iguais, 1 sai. Quem não sai, fica. Sandro, só isso? Acabou. Resposta 5, que ele sai, e quem ficou, raiz cúbica de 2. É só marcar. Compartilhe.